E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui, cara, na ESPN, na previsão aí da ESPN, estamos chegando já na final aí da Libertadores, vamos ver aqui as estratégias por trás da final, como que o Atlético tá se preparando, o Flamengo, enfim, partiu, pessoal, deixa aquele seu like aí no começo e vamos nessa. Em que o Furacão teve mais sorte do que juízo, né, porque se olha o placar, o resultado foi bom, né, ele saiu com um empate, sem gols, mas o ataque do Flamengo criou muitas situações, o Flamengo trabalha muito por dentro, alguns outros jogos, contra o Inter, por exemplo, o Inter travou o centro do jogo, o miolo do campo, e o Flamengo teve que jogar mais pelas beiradas e cruzou 40 bolas, foi um erro, e o Inter ali teve mais chances de ganhar aquele jogo do que teve o Furacão depois. No jogo da volta em Curitiba, muita gente esperava um Atlético mais ofensivo, mais agressivo, que fosse pra cima, pelo histórico, pelo mando de campo e tal, não aconteceu, o Filipão respeita demais o Flamengo, na coletiva depois ele falou, é, o pessoal tá triste com a nossa eliminação, mas... É o Flamengo. É o Flamengo, na cabeça do Filipão, o Flamengo é um outro patamar mesmo, é um outro nível de time, então eu acho que ele deve, como é um jogo só, ter uma tática, claro, um pouco mais conservadora, eu sou a favor do Vitor Roque, por exemplo, pra mim é muito mais jogador, pode levar muito mais perigo do que o Pablo, mas possivelmente ele vai manter isso e guardar o Vitor Roque como aquela arma secreta que todo mundo sabe que de segredo não tem nenhum, né? Diz que de segredo não tem nada, né? Não tem nada, né? Três zagueiros ele usou no jogo do Maracanã pra fazer defesa com cinco, eu não sei se ele vai fazer isso, acho que o Zé, né, Fonte, tava falando da linha de quatro, né, com o Kelvin e com o Abner na esquerda. Tô tentando, tô pesquisando aqui pra pegar o time do, que foi o time titular contra o Red Bull, né, que ele colocou, que é o Bento, é no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Alex Santana, Canóbio, Terence, Cuejo e Pablo lá na frente. Tá muito agressivo pra amanhã, Zé? Sim. Tá muito ofensivo esse time também. Eu acho, antes de mais nada, dar um beijo na minha filha que hoje tá fazendo aniversário, 13 aninhos, populares. Não posso perder os meus também, não. Ah, é? 15 anos, Caio e Helena, um beijão. Também não posso estar com a minha mãe, Dona Maria, também tá fazendo hoje aniversário. Vocês tão falando sério? Se eu pensar até três horas, vou voltar pra minha mãe. Ontem foi o meu, hein? Meu primo, Vitor. Um abraço. Não, e outra coisa que eu tenho que falar, porque tá vindo do meu coração. Rafa, como é bom dividir com você a mesa aqui. Obrigado, Zé. Muito feliz, muito feliz. Que legal, que legal. Obrigado pelo carinho. Você sabe que é um parceiro de longa data já da... Nossa rádio, então é muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que o Felipão vai colocar aquela... uma linha de quatro, três jogadores no meio campo, Fernandinho, Eric, Hugo Moura e Fernandinho e o Alex Santana. Coloca o Canóbio aí, aquela coisa do coelho ali, e junto com o Pablo ali na frente. Por quê? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui sobre preenchimento de espaços dentro do meio campo, você tem o Eric, você tem talvez o Hugo Moura e o Fernandinho. Não sei a definição aí se é o Hugo Moura centralizado e o Fernandinho junto com o Eric. O que o Atlético pode fazer quando recupera essa bola? Explorar a força desses dois jogadores no meio campo, que são jogadores que chegam, como gosta de dizer o Praes, uma linguagem nova do futebol, box to box. Aham. É pra tua conta essa aí. Muita geração. Entendeu? Porque o Flamengo, teoricamente, tem dois jogadores de marcação, que seria o Thiago e o João, mas só que eles não ficam um do lado do outro, né? O João fica um pouco mais do lado esquerdo, o Thiago mais centralizado e o Everton Ribeiro dá aquela mão por dentro, mas ele está sempre disposto ali, já pré-disposto a sair pro lado pra poder fazer essa marcação, ajudar na marcação e também criada ali, né? O Everton, quando recebe essa bola, ele não recebe centralizado, ele recebe entre a lateral e o meio campo, ele fica parado ali na esquerda, se você analisar todos os jogos que ele recebe essa bola entre as linhas, ele fica praticamente parado ali, seja do Felipe Luiz, seja do Thiago Maia, é ali um posicionamento que ele se encontra confortável. Quando o Atlético tira esse espaço e coloca dois jogadores de força pra fazer com que o Flamengo tenha que correr atrás desses atletas quando eles recuperam a bola, o Flamengo começa a ter uma certa dificuldade, porque o Gabigol não volta pra marcar, o Pedro dá uma mão, né? E o Arrascaeta também volta, aquela sombra, né? Que a gente fala sombra no primeiro volante ali e tal, mas esses caras, você precisa tê-los, os caras frescos, né? Os caras inteiros pra quando pegar essa bola, eles terem a lucidez pra poder jogar. Então, teoricamente, o Flamengo defende com dois jogadores apenas, que é o Thiago e o João. Então, se o Atlético conseguir preencher esse espaço e criar superioridade numérica, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né? Que o São Paulo encheu o meio campo ali e recuperava essa bola e conseguia sair em velocidade. Esse, eu acho que é uma das coisas que o Atlético pode fazer, mas o problema é como será a estratégia do Felipão? Eu pressiono o Flamengo? Eu espero o Flamengo? Porque um jogo condiciona muito. Um jogo condiciona muito, porque se o Atlético chegar numa bola parada com 15 minutos de jogo, uma bola parada, cabeceio, Thiago Heleno vai lá e faz gol 1x0, muda tudo. Muda toda a preparação de jogo, tanto do Flamengo como do Atlético. E em um jogo como esse, tudo pode acontecer. O Palmeiras, no ano passado, surpreendeu o Flamengo com 15 minutos de jogo. Mike nas costas, depois o que aconteceu? O Palmeiras jogou dentro da sua zona de conforto, o Flamengo teve que acelerar o ritmo, acelerar e o jogo ficou, sabe, pau a pau. Aquela diferença que a gente falava que existia entre Palmeiras e Flamengo, ela deixou de existir. É a mesma coisa com o Atlético. Tem muita diferença técnica dos times entre um e outro. Só que por ser um jogo só, por ser um Felipão preparando essa equipe, trabalhando dentro do vestiário, a cabeça dos jogadores e o entendimento para saber que em um jogo tudo pode acontecer e que não vai ter o próximo jogo. Então, a cabeça dos jogadores, eles vão falar, pô, eu quero jogar também, eu não posso ficar só me defendendo. Porque se você ficar só se defendendo contra o Flamengo, você vai tomar gol. Deixa eu fazer o seguinte, se você acionar o Jean em Guayaquil. Jean, ainda nesse debate de favoritismo, do que esperar do jogo, eu tinha uma hashtag aqui, um comentário legal, que era do Marcos Leite. Flamengo, depois do susto na final da Copa do Brasil com o Corinthians, vai entrar ligado, eu acho que já entraria ligado, mas eu vou pegar a mensagem do Marcos Leite no seguinte sentido. O que a final da Copa do Brasil traz de ensinamento para o Flamengo para esse jogo, se é que traz alguma coisa, e o que exemplos de times que conseguiram jogar contra o Flamengo trazem de lição para o outro lado? Eu acho que aquele jogo do São Paulo, ter dominado o Flamengo, tomar o 3x1, não me parece ser o caso para um time do Filipão. Mas o do Inter, do Mano, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A final da Copa do Brasil, o que gera para o Flamengo? E esse número maior de informação que a gente tem do Flamengo hoje, Dorival, que na hora que encaixou, como dizia o Zupac, a bibliografia não era tão extensa, agora é, tem mais elementos, gera para o furacão do Filipão, Jean? Então, Felipe, eu sinceramente, eu acho que como ensinamento a Copa do Brasil vai significar pouco para o Atlético Paranaense, até pelo que você falou, o mesmo motivo que você citou a pegar como referência o jogo do São Paulo. Eu acho que tanto o que o São Paulo tentou fazer contra o Flamengo em boa parte do jogo, como aquilo que o Corinthians fez, por exemplo, no segundo tempo do Maracanã, do jogo do Maracanã contra o Flamengo, o Atlético Paranaense não vai querer fazer. Acho que não vai ser essa a proposta do Filipão. E aí, corroborando tudo o que vocês estavam falando em relação à escalação do Atlético Paranaense, né? A gente tem a convicção de qual vai ser o time do Flamengo, a gente sabe como o Flamengo vai jogar, o que ele pretende fazer. E a gente tem uma ideia de como o Atlético vai jogar, embora a gente não tenha certeza das peças, né? Eu estou de acordo com o que disse o Rafa, acho muito difícil você ter os dois pontas. Ele citou até, né, Coejo e Canóbio como possibilidades, mas há quem fale até na possibilidade do Vitinho começar jogando ao lado do outro atacante, que provavelmente seria o Pablo e não o Vitor Roque. Eu também, se tivesse que apostar, também apostaria nessa escalação com, vamos dizer, os três volantes, o Terence. E aí tem uma coisa interessante, se for o Canóbio, o parceiro de ataque do Pablo, supostamente do Pablo, o Canóbio é o cara que talvez tecnicamente seja aquele que menos entrega do ponto de vista ofensivo, mas é o cara que pode fechar a linha de quatro, né? E aí você libera mais o Terence. O Filipão já fez isso algumas vezes, né? Em confrontos contra o Palmeiras, se não me engano, ele chegou a fazer isso, a deixar o Terence mais liberado, não agora, inclusive, nas semifinais da Libertadores, mas em outros jogos ele deixou o Terence mais à frente, ao lado do Pablo ou ao lado do Vitor Roque. Então, eu continuo achando uma grande incógnita. A gente acertar os onze do Atlético Paranaense vai ser muito difícil. Mas em relação à postura, né? A como o Atlético vai jogar em relação ao Flamengo, aí eu acho que o ensinamento não vai ser o que o Corinthians fez no segundo tempo. Eu tô dizendo, poderia ser porque foi, acho que, uma belíssima segunda etapa do Corinthians diante do Flamengo. Conseguir fazer aquilo que o Corinthians fez contra o Flamengo não é o normal, né? Você não consegue, em geral, deixar o Flamengo acuado no seu campo. Mas eu não acredito que essa vá ser a tentativa, não. Então, talvez você citou, né? Como modelo ele possa pegar o jogo do Internacional, o que o Inter do Mano tentou fazer. Talvez seja mais por aí. Mas é muito difícil a gente prever e acertar os onze que vão começar a partir da manhã pelo lado do Atlético Paranaense. O Filipão conseguiu o que ele queria, né? Jogou terça-feira, perdeu para o Palmeiras. Quarta-feira, qual o time do Atlético para sábado? Quinta-feira, qual o time do Atlético para sábado? É isso, mistério! Sexta-feira, qual o time do Atlético para sábado? O Filipão queria isso. O Filipão queria que toda tônica, os debates fossem ao longo da semana, que escalação ele ia colocar. É que você tem várias maneiras de você fazer a análise. Ou você pega, como o Zé fez, um parâmetro de uma escalação interessante. Ou você faz essa análise que o Jean traz com outros elementos de outros jogos. Você provocou em cima de uma outra partida. Você pode pegar qualquer exemplo ao longo desse passado recente para poder estruturar uma aposta, uma ideia, uma intenção, um objetivo. Mas não dá para ter certeza. E é isso que o Filipão deve estar lá sentado na concentração rindo todo mundo. Eu acho que quem jogou terça não vai jogar final. Ô, Rafa! Você acha? Fala, fala, Jean! Vamos com o Jean e o Rodrigo Japé aqui. Não, e ele nem precisou engessar a perna de ninguém para gerar essa dúvida. Quer dizer, a dúvida vai continuar existindo, provavelmente, até uma hora antes do jogo, sem fazer aquele mistério sobre quem está machucado, quem não está machucado. Quer dizer, não existe dúvida em relação às condições físicas dos jogadores. Mas o próprio histórico do Flamengo nos últimos jogos importantes, vocês citaram, né? Contra o Flamengo mesmo, na Copa do Brasil, foram duas vezes jogando com três zagueiros. Ninguém está apostando nos três zagueiros. Mas, de repente, até por isso vai ser uma surpresa do Filipão. Sinceramente, difícil saber. Mas é curioso que dessa vez ele não precisou engessar a perna de ninguém, como tinha feito, por exemplo, com o Arce na época do Palmeiras. Bueno, você ia falar que você acha que terça-feira quem jogou não começa? Eu ia falar, eu não ia tocar nada aqui, né? Não, mas não vazou. Se vazou, se vazou, a gente coloca a culpa no prazo. Nossa, o Ronaldo Fenômeno, teu amigo, está se divertindo bastante. É um... Esse é um negocinho do Ronaldo Fenômeno. Mas é o seguinte, para mim, eu acho que quem começou jogando contra o Palmeiras não vai começar jogando a partida final contra o Flamengo. E aí incluo o Vitor Norte. A mão no fogo eu não ponho. Não, eu não ponho a mão no fogo por nada. Não, mas esse time do Flamengo eu ponho a mão no fogo. Eu não acho que é uma incógnita tão grande assim, o Atlético e tal. Talvez o Zé até escalou, né? A gente participou de jogo das oitavas, das quartas. Libertar, né? Libertar, desculpa. Então, o Filipão é um cara que assim... Ele tem esse histórico, como lembrou o Jean, né? De perna engessada de jogador para dar uma enganada. Mas ele acho que não chega no nível do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um cara que engana muito mais, né? Assim, de... Ah, o jogador não tem condição nenhuma. Ele dá essa declaração e no dia seguinte o cara joga. Eu acho que o Filipão, desde que ele classificou o time, passou pelo Palmeiras, que era uma coisa muito complicada, só o Atlético Paranaense do Filipão conseguiu tirar o Palmeiras do Abel da Libertadores. Olha a grandiosidade que ele já fez, como foi um caminho tortuoso para conseguir chegar até a final. Desde aquele momento, se estabeleceu com clareza, esse é o jogo mais importante da história do clube Atlético Paranaense. Total. Uma mobilização absurda, o desempenho no Brasileiro caiu. Talvez por isso, inclusive. Também, também por isso. Porque o Flamengo, a gente sabe, já foi campeão da Libertadores mais de uma vez, tem frequentado a decisão, são três decisões nos últimos quatro anos. A perspectiva e a tendência de o Flamengo voltar a essa decisão várias vezes. O Atlético Paranaense tem uma oportunidade, não vou dizer única, mas muito especial de mudar ainda mais a história dele, que já se agigantou nesse século. Então, para mim, o Filipão, desde o jogo contra o Palmeiras, ele já tem na cabeça o time. Ele já teve enfrentamentos na Copa do Brasil. Quase todo mundo conhece o Flamengo, a gente sabe. A gente botou o Flamengo, a gente sabe exatamente como vai jogar. Então, imagina, ele deve estar comendo, bebendo e dormindo o Flamengo há algumas semanas, desde o momento em que ele passou pelo Palmeiras. Então, não acho que assim, ele ficou, ah, vou ver o jogo contra o Bargantino, ah, botei esse time e perdeu, ah, não estou legal. Ah, vamos botar o time contra o Palmeiras, um time alternativo, se alguém brilhar, pode aparecer aqui. Não, ele já tem mapeado todos os jogadores que ele tem, o adversário que ele vai enfrentar, então, é claro que ele não vai chegar e não vai tomar pública a escalação. Eu concordo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês aí pro próximo. Mas, enfim, pessoal, deixa eu encerrar por aqui. É, cara, é uma coisa que ele falou ali que é verdade, que eu não tinha parado pra pensar, né? O Felipão foi o único em eliminar o Abel da Libertadores com o Palmeiras, né, mano? Isso é um feito impressionante, né? Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você acha aí que vai acontecer amanhã na final da Libertadores. com qual time que o Felipão vai pra campo. Com certeza uma retranca aí ferrada, ferrada, ferrada demais. E é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.